Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui na feira de gado de Caruaru, Pernambuco Gostaria de pedir a vocês que não forem seguidos, se inscrevam O Gato Santos tinha percebido nas notificações Olha o gato chegando Olha só a ponta daquela rata, ficou metrô Sucesso Guilherme Topado O nome da música é Valdambuco Tranca a tampa E vem descendo, trabalhando, puxando o rabo e já foi Valeu, amor E vem descendo, trabalhando, puxando o rabo e já foi Valeu, amor Olha, cheguei na vaquejada, quero primeiro lugar Já bati a minha senha, agora vou esperar A disputa que é domingo Bora beber e tira a cela do cavalo Que domingo é pra valer Cheguei na vaquejada, quero primeiro lugar Já bati a minha senha, agora vou esperar A disputa que é domingo Bora beber e tira a cela do cavalo Que domingo é pra valer O louco tu me chamou e o cavalo eu vou montando Vai começar o show Aqui em bancada é cheia, todo mundo E vem descendo, trabalhando, puxando o rabo e já foi Valeu, amor E vem descendo, trabalhando, puxando o rabo e já foi Valeu, amor Sucesso Guilherme Topado Ei, meu raqueirão Cheguei na vaquejada, quero primeiro lugar Já bati a minha senha, agora vou esperar A disputa que é domingo Bora beber e tira a cela do cavalo Que domingo é pra valer Cheguei na vaquejada, quero primeiro lugar Já bati a minha senha, agora vou esperar A disputa que é domingo Bora beber e tira a cela do cavalo Que domingo é pra valer O louco tu me chamou e o cavalo eu vou montando Vai começar o show Aqui em bancada é cheia, todo mundo Gritando o meu nome Eu sou o vaqueiro estourador Vem descendo, trabalhando, puxando o rabo e já foi Valeu, amor Vem descendo, trabalhando, puxando o rabo e já foi Valeu, amor Vem descendo, trabalhando, puxando o rabo e já foi Valeu, amor Vem descendo, trabalhando, puxando o rabo e já foi Valeu, amor Valô, meu vereador Tafarel Tamo junto Garrotão bom aqui. Garrotão bom aqui. Garrotão bom aqui. Garrotão bom aqui. Garrotão bom aqui.